E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Fabinho, Fabinho Summer pra vocês, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros, já deixa aquele like aí, será que esse Fabinho vai passar de 500 likes? Mais uma meta de likes pra vocês detonarem galera, aduque aí nesse like, não se esqueça de colocar a nossa playlist de DMs nos seus favoritos, ela tá ali em cima, é só você clicar, e se você gosta de lives de FIFA e de lives de outros games também, não se esqueça de acionar o sininho aqui embaixo, de conhecer nosso Face, de conhecer nossa Twitch, nós temos transmissões em três plataformas diferentes, YouTube, Facebook e Twitch, de duas a quatro vezes na semana, começa ali por volta de 10 horas da noite e vai embora pela madrugada, tem x1 com o boss da live, tem pontos da live pra você destravar muita coisa bacana, tem resenha sensacional, venha participar você também, quero dar aqui as boas-vindas aos nossos dois novos membros do canal, o Vitor Espínola e o Jean Lucas45, então galera, sejam muito bem-vindos ao canal, se você quer se tornar membro também, é só você clicar aqui embaixo no botão seja membro, esse botãozinho bonito que tem aqui embaixo, não vai ser cobrado obviamente de cara, você vai poder optar, olhar as opções que você tem e optar por sim ou não, por querer se tornar membro ou não, mas fica aí o convite, dá uma olhada nos benefícios, tem muita coisa legal e além disso você vai ajudar muito o canal, beleza? Vamos falar do Fabinho, Fabinho carta monstra, carta monstra do Fabinho, um cara que tem 84 de aceleração e 87 de velocidade final, tá bacana pra um volante, se você colocar o sombra nele, você vai ficar aqui com 99 de aceleração e 97 de velocidade final, muito forte, praticamente a velocidade mais alta do jogo, o chute, ele tem uma ótima cobrança de pênalti, provavelmente vai ser seu cobrador oficial, é bem possível que ele seja seu cobrador oficial, ou pelo menos um deles, um dos próximos ali na hora da cobrança de pênalti, tem bom posicionamento, finalização, mais o mais forte aqui é a força do chute, apesar do chute longo dele ser só 81, não chega a ser um chute longo espetacular não, ele tem no passe uma boa característica também, com passe curto, longo e visão, tudo acima de 92, muito bom, a parte do drible dele também é muito legal, especialmente ali em frieza, reações, mas a agilidade e equilíbrio dele, como é um jogador meio grandão, meio desengonçado, ele só tem 7x7 em cada um, não é ponto forte da carta, é um ponto fraco, aliás praticamente o ponto mais fraco da carta, essa agilidade e equilíbrio, pra aquela galera que sabe como é que é jogador pesadão, jogador que é difícil de girar, é o Fabinho mais ou menos nesse estilo mesmo, na defesa dele é tudo muito alto, ali tudo acima de 93, fora a pressão na cabeçada que é 83, mas de resto tudo acima de 93, se você colocar o sombra, ele vai ficar com tudo em 99, exceto a já falada da pressão na cabeçada que vai ficar só em 88, físico excelente também, 84 de pulo, 1,88 de altura vai ganhar muita bola por cima pro seu time, 98 de estamina é quase o máximo do jogo, 90 de força, 95 de agressividade, uma carta extremamente boa, work rate alto na defesa, médio no ataque, é volantão da massa, tem 3 estrelas de skill moves e 3 de pé fraco, também estilão volante clássico, sem maiores problemas, bom, no final a gente vai fazer uma comparação com outra carta de mais ou menos o mesmo preço e exatamente a mesma posição da mesma liga pra vocês, mas vamos dar uma olhada primeiro nos dois desafios que você precisa completar pra fazer o Fabinho, são dois desafios, então são dois packs, o primeiro dá um Premium Mixed Players Pack, um pack bem ruim, com só 3 jogadores raros num bolo de 2 jogadores, sendo 4 bronze, 4 prata e 4 ouro, e o segundo é um Prime Electrum Players Pack, com 6 raros e 6 comuns, num bolo de 6 prata e 6 ouro, também packs fracos, packs fracos, não se empolgue com os packs não, vamos mostrar os dois desafios, o primeiro é rivalidade amarga, você tem que ter um jogador do Manchester City ou do Liverpool, você tem que ter 83 de overall, 75 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, entre 50 e 55 mil coins, dependendo da sua plataforma, no PC chega a quase 60 mil, o segundo desafio, Brasil, Brasil precisa de um jogador brasileiro, um jogador TOTS ou TOTW, ou seja, ou seleção da semana ou seleção da temporada, 84 de overall, 70 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, entre 70 e 75 mil coins nesse instante, vale a pena fazer o Fabinho, por quanto sai essa criança? Bom, o Fabinho tá saindo por 120 a 130 mil coins, depende aí da sua plataforma, vale a pena fazer? Olha só gente, vamos comparar esse cara com o tal do Henderson, é, Henderson, jogador que todo mundo conhece, do Liverpool, belo volante também, vamos ver qual que é melhor no final das contas, primeiro de tudo, repara que o Fabinho é um jogador que tem 6 centímetros a mais de altura e que o Henderson tem um work rate alto no ataque também, o Fabinho é mais defensivo, é mais focado na defesa, o Henderson é um pouco mais equilibrado, beleza? Então, vamos para os stats, porque as estrelas dizem que o Moves é de pé fraco, os dois são exatamente iguais, 3 pra cada um. Vamos lá, nos stats, o que a gente faz? Primeiro que eu vou botar o Sombra nos dois, porque se a gente tá falando de volante, a gente tá falando do Henderson como volante e do Fabinho como volante, temos que compará-los como volante, e volante tem que ter Sombra, a não ser que já tenha a velocidade tão alta que baste um âncora, mas vamos lá, tá mostrando aí pra você que com Sombra, o Fabinho tem 3 de velocidade final um pouquinho a mais do que o Henderson, na aceleração os dois empatam em 9x9. No chute, o Henderson leva grande vantagem, grande vantagem mesmo, ele só cobra pênaltis bem pior do que o Fabinho, mas ele tem chute longo 9 a mais, ele tem 2 a mais de finalização, 7 a mais de posicionamento, perde 1 em força do chute, mas é muito pouco, e ganha por 1 trilhão, ali por 31 em voleios. Claro, voleio pro volante não é uma coisa tão importante, mas de vez em quando você tem aquele cruzamento dentro da área, e é ele que tá lá pra voleiar, como a gente já viu algumas vezes com o Kantê no nosso time, nas nossas lives. No passe também a vantagem do Henderson é considerável, você vê que ele tem 3 a mais de visão, 5 a mais de cruzamento, ele perde por 1 no passe curto, empata no passe longo, mas ganha também na curva ali por 8, então ele tem uma boa vantagem também no passe. No drible, ele leva vantagem em agilidade e equilíbrio, uma vantagem não muito grande, mas agilidade e equilíbrio dele já são acima de 80, um pouco melhor do que a do Fabinho. O Fabinho leva vantagem em controle de bola e frieza, frieza do Fabinho ali de 7 a mais é bastante relevante. O Fabinho levaria, e digo levaria, eu vou explicar porquê, uma boa vantagem aqui na parte defensiva, mas não leva tanto quando a gente coloca Sombra nos dois. Com Sombra nos dois fica praticamente empatado, todo mundo 9, 9, 9, 9, 9, 9 em todos os atributos, exceto na cabeçada que o Fabinho fica com 88 e o Henderson com 82. Ou seja, a maior vantagem do Fabinho, que seria a parte defensiva, não é tão grande, aliás, ela é praticamente nenhuma por causa do Sombra colocado nos dois. Físico, o Henderson leva vantagem em praticamente tudo, em 4 no pulo, mas o Fabinho tem vantagem na altura, em 1 na estamina, ou seja, praticamente nenhuma vantagem, em 1 na agressividade, praticamente nenhuma vantagem, o Fabinho tem 4 de força, que eu acho que compensa perder todas essas outras qualidades, ou seja, o Fabinho e o Henderson são muito empatados nessa característica também. Então, no final das contas, o que você me diz, Capizê? Eu te digo que o Henderson acaba sendo melhor. É, gente, infelizmente, se você coloca Sombra nos dois, o Henderson é mais equilibrado, ele tem chute melhor, ele tem passe melhor, ele tem drible melhor, e acaba levando vantagem, então, sobre o Fabinho, apesar do Fabinho ser um jogador mais alto, ser um jogador um pouco mais forte, e ser um jogador um tiquinho mais rápido, mas é muito pouco. No final das contas, eu, por exemplo, não vou trocar o meu Henderson pelo Fabinho. Quando eu olhei a carta do Fabinho, eu falei, vou fazer, porque está barato, mas aí eu fui botar o Sombra nos dois e comparar, e cheguei à conclusão que não vale a pena. A diferença para o Henderson, a diferença de preço é praticamente inexistente, o Henderson é negociável, depois você pode jogar ele fora, se você não quiser mais, se você quiser se desfazer da carta, e acaba que defensivamente o Henderson tem a mesma força do Fabinho e tem um pouco mais de força ofensiva. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.brcapzeta, conheça nosso Instagram, robacapazetagames, nosso Twitter, robacapazeta, e o nosso Twitch, baracapazeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!